Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário você vai ouvir esse podcast, mas muito bem-vindo ao canal Daniel Filho. Desde já eu te peço, deixe aquele positivo, se inscreva, compartilhe esse vídeo, porque aqui tem muita coisa interessante. Gente, na madrugada de hoje, dia 15 de dezembro de 2020, me veio um versículo muito forte na cabeça, aquele versículo bíblico que se aqueles dias não fossem reduzidos, aqueles dias não fossem diminuídos, não restaria nenhuma carne sobre o planeta. E de repente a gente começa a perceber quanta coisa passou a acontecer em um dia. Da mesma maneira que a gente tem a sensação de que os dias estão mais curtos, de que os dias estão menores, a gente consegue contemplar uma quantidade de eventos importantes num mesmo dia, como nunca antes. Num mesmo dia, você tem uma quantidade significativa de coisas importantes acontecendo sobre a face dessa terra. Como você percebeu, o título desse vídeo é Agora Acabou. Não só no YouTube, mas em outras plataformas por aí, principalmente plataformas de vídeo e no próprio Facebook. A gente percebe a quantidade de gente envolvida em teorias bem complicadas. Eu acho que, como toda pessoa inteligente, é fundamental que a gente possa se propor a conhecer, se propor a entender. Nunca me fechei, nunca fechei meus ouvidos para nenhuma teoria conspiratória ou não. Nada disso, acho importantíssimo a gente estar ligado em tudo aquilo que acontece. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente se dar conta de quando as coisas começam a mudar e quando as coisas começam a caminhar de uma forma diferente. Vamos dar um exemplo. Ontem, parece que chegou ao ponto final, a fase 3 da Coronavac. Aquela vacina que é desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan, se não me engano. Grande parte daquelas teorias conspiratórias, que o vírus teria vindo da China, etc., começam a cair por terra. Ao mesmo tempo, a gente tem, no mesmo dia, a vitória no Colégio Eleitoral de Joe Biden. Incrível, pessoal, incrível. Quem acompanha esse nicho conspiratório, viu a quantidade de canais conservadores que falavam de política, um debate político, inclusive, interno do Brasil, migrar para um processo de fala de teoria de conspiração. Em que um milhão de ideias mantinha uma fantasia de que, até o último momento, algo aconteceria e haveria uma grande virada. Primeiro, no aspecto judicial. Primeiro, no aspecto probatório, em que se provaria que houve fraude nas eleições, na sequência, judicialmente, e, por último, na questão do colégio eleitoral. Tudo isso, ontem. Ou seja, a gente não imagina o que vai acontecer agora. A quantidade de senhoras, a quantidade de senhores, a quantidade de pais e mães de família, que construíram fantasias, especificamente sobre a vitória do Trump. Uma miscigenação, uma soma, um conglomerado, uma amálgama de religião e política. Algo estranhíssimo. Você abria vídeos de pregação no Brasil. Você ouvia pastores brasileiros fazendo associações a Bolsonaro, associações a Trump. incrível, incrível, inacreditável. O grande problema é que as pessoas continuam fechando seus olhos. Me lembra muito o discurso de testemunhas de Jeová e Adventistas, quando falharam ao propor, ao relatar, ao sugerir uma data correta para a volta de Jesus, e como tiveram que se reorganizar para conseguir manter o seu público, manter as pessoas sob sua custódia. Custódia, de fato. É incrível a cegueira que as pessoas vivem. É incrível a cegueira em que as pessoas vivem. homens e mulheres, muitas vezes maduros, muitas vezes pessoas de posse, pessoas abastadas, como se diz, muitas delas até estudadas. É incrível como as pessoas vão buscando uma saída. É claro, não culpo absolutamente ninguém. A gente saindo à rua todos os dias, sem saber se retorna ou não retorna, mesmo com as vacinas aprovadas, as coisas continuam, o Brasil completamente desorganizado. A gente precisa realmente se prender a algumas histórias, se prender a algumas fantasias. É completamente compreensível que a gente se prenda a algumas fantasias. Mas vamos tentar retornar à origem, pessoal. Retornar à origem. Pôr o joelho no chão, agradecer pela noite de sono, agradecer pela vida, pedir a proteção de Deus. E, principalmente, pedir para que Deus nos permita entender esses novos tempos. Entender o que, de fato, vale nesses novos tempos, em termos de espiritualidade. Porque só cego não enxerga. Muitos paradigmas já foram por água abaixo. Um bom dia.